Estamos de volta, 7 horas e 39 minutos, na última reportagem desta semana, a organização de grande parte do comércio valadarense para mais uma data festiva, o Dia dos Namorados. Os empresários do shopping estão animados. Ah, o amor! Sentimento puro que aquece os corações dos casais apaixonados. E às vésperas do Dia dos Namorados, muita gente já se adiantou no shopping de Governador Valadares para garantir o presente da pessoa amada. A expectativa dos lojistas é positiva. A antecipação já está, o pessoal está procurando bastante as coisas aqui e a gente está observando que o pessoal está antecipando bastante as coisas esse ano para evitar o tumulto do dia 12, né? Então isso já é muito bom. Com isso a pessoa vai encontrar produtos melhor, com mais tranquilidade para escolher os seus presentes. A expectativa é a melhor possível. A gente já teve um termômetro em relação ao Dia das Mães, que é um termômetro que a gente tira para o Dia dos Namorados. Então a gente acredita que vai ter um crescimento aí de uns 30% em relação ao ano passado. As opções de presentes para os apaixonados por futebol vão desde canecas e copos até chuteiras e camisas oficiais. O comerciante explica quais são os itens mais buscados. Não pode faltar, né? Tem que ter. Cruzeiro e Atlético estão sempre em alta. É os times que o pessoal mais procura. Então, depois Flamengo e assim sucessivamente. Nesta loja especializada no universo feminino, a gerente conta que a movimentação começou a ganhar força nos últimos dias. As bolsas devem puxar o aumento de vendas deste ano em relação a 2023. O movimento está começando a melhorar, né? Vai chegando próximo aí ao quinto dia útil. E a loja, o shopping, já começa um movimento bastante bacana, assim, para a gente. E a expectativa é alta, é de superar o ano passado aí em pelo menos 20%. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a expectativa é de que o Dia dos Namorados movimente cerca de 4 bilhões e meio de reais na economia em todo o país. A perspectiva é de que o consumidor gaste, em média, 220 reais nas compras dos presentes. E para atrair o público, os comerciantes investem em brindes e até prêmios para os clientes. A gente tenta algumas ações, assim, para dar uma melhorada, sim. Quem visita o shopping da cidade ainda pode aproveitar para deixar um recadinho do coração para a pessoa amada. E esse mural aí atrás de você, você deixou um recadinho também? Claro, deixei sim. Quer aproveitar para deixar a declaração? Não. Você também já deixou um recadinho para ela aí? Sim, deixei, com certeza. Está até ali em cima, ali, ó. O que eu esperava, eu já recebi. A minha aliança, olha que linda. Já recebi. Agora, o que ele quiser me dar, está em lucro. É? É. E você deixou um recadinho para ele no mural? Deixei. Está bem ali no cantinho, ali. Outra opção é tirar fotos em um espaço especial preparado no local. Foi ali que encontramos a Silenir e o José Geraldo. Juntos há quase três anos, os pombinhos não esconderam a felicidade da união entre eles. E quem diria, essa história de amor começou por causa de uma troca de pneus. A gente se conheceu em uma oficina mecânica lá em Caratinga, tá? E ela foi fazer uma manutenção do carro dela. Eu estava nessa oficina, ela tinha uma dúvida lá sobre o pneu e eu esclareci para ela. E a gente começou a conversar dali para frente. A Silenir não escondeu a satisfação de ter o companheiro ao seu lado. Naquele momento, foi o que eu estava precisando para a minha vida e ele também. E encaixou, encaixou tudo, direi perfeitamente. E desde então, depois que a gente se encontrou, começou mesmo, estamos juntos aí, caminhando juntos. E como é estar passando mais um dia dos namorados juntos? Nossa, é muito bom. É meu parceiro, meu companheiro para todas as horas, né? Então, assim, a gente se dá super bem, graças a Deus. E é muito bom estar passando aí o dia dos namorados juntinho de novo. E assim, a gente se dá super bem, graças a Deus.